Olá pessoal, o vídeo de hoje será sobre criando novos campos para compromisso e plano de ação. Através da tela de Admin Configurações Gerais, você consegue editar informações nos campos de plano de ação para adequar cada vez melhor a sua realidade e também a parte de Agenda Compromissos. Então vamos lá, clique em Admin Configurações Gerais. Aqui você terá a opção de escolher Agenda ou Plano de Ação. Nesse primeiro momento, vou fazer de Plano de Ação. Clico para editar no ícone do lápis. Será apresentado todos os campos já existentes do MOOC. Você pode editar retirando a permissão deles para que eles não sejam mais exibidos, como também você pode tornar obrigatório através da coluna Obrigatoriedade. Você consegue também editar as informações trocando o nome, inserindo um apelido. Nesse primeiro momento, eu vou fazer algumas configurações com vocês. Vou trocar e-mail do executor para somente a informação de responsável. E vou salvar. A informação de urgência, eu vou editar para prioridade. E vou retirar a obrigatoriedade da informação de prioridade. Porque o que ocorre quando torno um campo obrigatório na parte do template do plano de ação? Para todos os checklists, os planos de ação que forem criados deverão ser preenchidos este campo. Então, é importante que você analise internamente se de fato esse campo precisa estar como obrigatório, porque senão ele vai interferir outros checklists. Após as edições, você pode solicitar para que os usuários sincronizem seus aplicativos para que a nova configuração já esteja presente no app. Caso você queira criar um novo campo, é só você selecionar novo campo mais, inserir um nome e informar qual é o tipo do campo. Se é uma data, se deve ser uma informação em lista, onde o usuário pode selecionar mais informações. Moeda, que seria a moeda do local, do país. número, se seria uma informação numérica, valor. Ou um texto no qual o usuário precisa digitar apenas alguma informação. Então, é isso, pessoal. A parte de plano de ação e criação de novos campos é nesta informação. Agora, eu vou com vocês para a tela de agenda. Retorno em admin, configurações gerais, e vou clicar para editar agenda. Na agenda, os campos serão apenas para criação. Então, você clica em novo campo mais, e você também configura da mesma forma que no plano de ação. Exemplo, vou criar aqui a informação de loja, onde eu vou precisar informar o responsável. O campo será chamado de loja responsável. O tipo do campo será texto, onde o usuário apenas terá que digitar uma informação. Mas informo que também tem opções como link, data e igual ao plano de ação, como lista, moeda e número. Como configurei como texto, vou clicar em salvar, e essa informação precisará ser ativada nos status, e ela já será validada após a sincronização dos aplicativos dos usuários, para que eles criem novos compromissos com esta informação. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês queiram continuar acompanhando o nosso canal, clique para se inscrever. Assim, vocês ficarão por dentro de todas as informações. Caso ainda tenha alguma dúvida, olhe na descrição do nosso vídeo, que terá todas as informações do nosso suporte, como e-mail, WhatsApp e contato telefone. Espero que tenham gostado. Até a próxima. E até a próxima.